Oi, tudo bem? Olha só. Vou fazer um tererê e resolvi mostrar pra vocês como que eu faço na tererê. Olha a minha cor que bonita. A gente precisa da bomba também. E a erva mate que eu escolhi hoje é de menta. Coloco até aqui mais ou menos, ó. Mais ou menos até aqui. Ó, cheguei mais pertinho pra vocês verem melhor. Aí eu vou colocar um gelo aqui dentro pra ficar mais bonito. Já voltei com o gelo. Aí eu vou dar umas batidas aqui pra sair o gelo. Aí eu aproveitei e já trouxe a água. Aí eu já tinha colocado o gelo na cuia. Aí eu tava colocando na jarra. Olha só como ficou. Colocando mais alguns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, ficou uma delícia. Ficou bem geladinho. Eu gosto muito de tererê. Espero que vocês tenham gostado também. Ah, eu vou mostrar as flores bonitas que saíram aqui em casa. Pera aí. Olha que linda, pessoal. Eu não sei o nome dela, mas eu acho ela uma flor muito bonita. Ali em cima tem outra e tá saindo alguns do lado dela. Ah, eu vou aproveitar e já mostrar pra vocês os abacatinhos. Ó. Eles começaram a sair agora tão pequenininhos ainda. Eles ficam bons pra abrir o do ano que vem. Olha só o tanto que tem. Eu achei outra florzinha ali, bem escondidinha, ó. No meio das folhas. Os abacatinhos lá em cima. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu tererê. Que vocês tenham achado bonito as minhas flores. Comentem aqui se vocês já tomaram tererê. Se vocês gostaram. Ou se vocês nem nunca tomaram, tá bom? Um beijo.